Música Boa noite Então nós estamos começando o nosso trabalho hoje E desejando a todos vocês que sejam muito bem-vindos a essa casa Na verdade nós estamos dando continuidade, porque o trabalho começa cedo Seguindo o habitual, a gente inicia com a leitura de preparação de ambiente Que será feita por Euseni A leitura hoje foi extraída do livro Passos da Vida Ditada pelo espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier Sombra É a sombra do egoísmo em forma de violência Não é a opinião que isola É a sombra do egoísmo em forma de intolerância Não é o descanso que prejudica É a sombra do egoísmo em forma de ociosidade Não é a despesa que a ruína É a sombra do egoísmo em forma de excesso Lícita é a lei do uso Mas a lei do uso pede simplicidade e ponderação A bem da própria felicidade Tomemos de um mundo só necessário a paz da consciência No cumprimento exato do dever Seja onde for O egoísmo é a sombra de nosso espírito endividado Revestindo-nos alma e sonho na coraça do eu Muita paz em Jesus E a prece inicial Será feita pelo nosso irmão Leones Boa noite a todos Vamos Elevar os nossos sentimentos ao alto Buscando uma sintonia maior com Jesus O nosso companheiro de todas as ocasiões Mestre Estamos reunidos mais uma vez Em teu nome Para buscar uma compreensão maior acerca da vida E daí Substituir os nossos valores Antigos Egoístas Acomodados Por outros Renovados Em consonância Com a tua vontade E os teus ensinos Deixados Deixados para nós No teu evangelho E tão Esplendidamente Esclarecido Pela doutrina Espírita Fortalece o nosso ânimo Mestre Na busca desta renovação E auxilia-nos A manter a paz A serenidade Ante Esse momento Tão Conturbado Pelo Pelo qual passa A nossa nação Onde os ânimos Estão tão Acirrados E o egoísmo Tão Exacerbado Inspira O nosso Amigo Expositor Para que ele seja Um veículo Da vontade Da espiritualidade Maior Que assim seja Na noite de hoje Nós ouviremos Sobre A era Do espírito E o expositor É o nosso Irmão Enaldo Nós desejamos Que você Tenha êxito Na sua comunicação E deixe pra nós Uma boa lição Jesus lhe abençoe E abençoe a todos Boa noite Meus irmãos Tá ótimo O título Da palestra É a era Do espírito Não foi mudado Não Acontece que Eu gostaria Que nós Refletíssemos Para entender A verdadeira Razão Do título Da palestra Ser a era Do espírito Que é A conclusão De Emmanuel Sobre a palestra Que eu vou dar E então Eu resolvi Colocar O título Quebrando o paradigma No final Quando André Luiz Pediu permissão A espiritualidade Para transmitir Através de Chico Xavier A sua obra Que é uma coleção De 12 volumes Considerada O maior compêndio espiritual Nos dias atuais Sob informações Além túmulo O primeiro livro Foi o livro de Psicografado pelo Chico Foi nosso lar Geralmente Quando se convida Alguém Para fazer A introdução Ou o prefácio De um livro E esse livro É o primeiro Como era o caso De André Luiz Alguém é chamado No caso Na espiritualidade Para escrever Uma introdução E de uma certa maneira É costume Para aquele Que vai introduzir Um autor Pela primeira vez Falar Sob o autor Emmanuel Quebra esse protocolo Se dirigindo A André Luiz Na introdução De nosso lar Cujo título Da introdução É Meu amigo Considerando Um amigo espiritual De jornada Que passava A partir daquele momento A colaborar Para a doutrina espírita Na época Nosso lar Foi psicografado Em 1942 Dois anos Quatro anos Antes de eu nascer E existia já Alguns livros Algumas informações Espirituais Sobre o além túmulo Mas nada Tão completo Como o trabalho Que durou Dezenove anos Que começa Com o nosso lar E termina Com sexo e destino Onde esses doze volumes Foram psicografados E acabados Em 1963 Perfazendo Um trabalho duro Entre André Luiz E o médium Chico Xavier Bom Eu quero Começar Colocando Que Lendo as obras De André Luiz E relendo Nós Cada vez mais Folheando Aquelas páginas Mais de uma vez O sentimento Que nós temos É que nós estamos Não lendo o mesmo livro Não lendo a mesma página Porque Cada vez que nós lemos Um livro espírita Aparenta Que aquela página Tem várias camadas De patamares espirituais De entendimento Dependendo Da sua capacidade De entendimento Você só absorve Naquela página O que você É capaz De Por isso Que ao Reler E reler Você cada vez Se comporta Como que estivesse Obtendo informações Novas E mais novas Bom Então Então Nesse espírito Eu quero dizer Que eu Não me sinto Aqui Como Um Orador Eu não me sinto Aqui como um palestrante Eu quero me colocar Uma posição humilde De um aprendiz Que cada vez E Emmanuel O sentimento Que nos dá Que neis Profunda Por saber Que mesmo Se esforçando Tanto Cada vez Mais Pequeninos Diante dessa obra Tão fabulosa Que no seu compêndio Total Forma a doutrina espírita Quanto mais Nós aumentamos O nosso grau De compreensão Entendemos mais A nossa Episódio E é nesse espírito Aqui Não para dar uma palestra Mas apenas Para Mas apenas Para Mas apenas Para Trazer Algumas reflexões Para os Irmãos E juntos Juntos Podermos Aprendermos Os fundamentos Da doutrina O alvo O alvo Que eu quero Atingir É o livro Número 8 Nos domínios Da mediunidade Tudo começa Com Emmanuel No seu No seu prefácio Me lembro Aqui Que uma vez Conversando Com um amigo Conversando Com um amigo Fraterno Dessa casa Que também gosta Muito de Emmanuel Na conversa Ele me dizia O seguinte Vou repetir Por uma razão Importante Conversando Com um amigo Uma vez Que também é fã De Emmanuel Ele me disse Uma coisa Que não ficou perdida Ele disse As introdições De Emmanuel Nos livros De André Luiz São verdadeiras Palestras E sinceramente Quando eu comecei A preparar Eu fiquei Muito tentado A não sair Da introdução Mas De alguma forma Eu queria Apresentar Um caso Mediúnico E aí Isso me fez Caminhar Metade Metade Tudo começa No século V Antes de Cristo Nesse século Na Grécia Demócrito E Leucipo Introduziram O conceito De átomo O conceito De átomo Está ligado Com a menor Partícula Que você obtém Decompondo A matéria Isso Cinco séculos Antes de Cristo Menos De um século Depois Aparece Aristóteles E No conceito Clássico Grego Aristóteles Aristóteles Discorda De Leucipo E diz Que a matéria Não é Que ela seja Divisiva Em partículas E que a menor Partícula É o átomo Mas sim Que ela é Constituída Por esses Quatro elementos Que é o fogo O ar A água E a terra Lançado Lançado por Aristóteles E o modelo Clássico Grego Absorveu A ideia De Aristóteles E para que vocês Tenham ideia Da força Da absorção Dessa ideia Ela durou 23 séculos Eu me refiro A 2300 Anos A nossa humanidade Avançando E pensando Dessa maneira Bom Chegamos ao século 18 Nessa caminhada Passando evidentemente Pela mudança Pela Pela época De Jesus Um ser Uma entidade De luz Que nos trouxe Os maiores ensinamentos E deixou Como legado O maior compêndio Espiritual Não escrito Que nós temos Até os dias de hoje Bom Refletindo Sobre o século 18 E 19 Me veio a mente Que esses séculos Tinha três Grandes movimentos Que aconteceram nele Nessa época Nós tínhamos saído Da Idade Média Que foi um período De muitas trevas Na jornada evolutiva Fomos para a Idade Moderna Que era a saída Daquela idade Mas Entramos Na Idade Chamada Contemporânea Que contempla O século 18 E 19 A humanidade Estava muito Embrutecida Ainda Precisava Se sensibilizar E aí A espiritualidade Superior Começa a sensibilizar Mandando No século 18 Para Fazer com que O homem Através de seus espíritos Ficasse mais sensível As belezas Mandou Mandou Um número Muito grande De artistas Da arte Principalmente Da pintura E no século 18 Em particular A França Contribuiu Com um número Muito grande Deles Veio Renoir Veio Mulher Van Gogh Van Gogh Já no final Do século 18 A França Trouxe também Gauguin Trouxe César Quatro franceses E trouxe o Van Gogh Que era holandês Vincent Van Gogh E isso causou Um movimento Muito grande Sensibilizando o pessoal Mas não foi o suficiente E aí a espiritualidade Manda Em conjunto Com a arte Manda Os maiores Compositores Que nós já conhecemos Já tivemos conhecimento Isso em paralelo Porque a música E a arte São os maiores Sensibilizadores Do nosso espírito Nós entendemos isso Quando fazemos Uma leitura Ouvindo uma música Feita Proviniente Da espiritualidade E nessa época Nós tivemos Verdadeiros Compositores Que nunca mais Apareceram Eu listei Algum deles Mas apareceu Barr Mozart Beethoven Wagner Chopin Liszt E já no começo Do século Agora Tchaikovics No final Do século 19 Me lembro De uma história Do fenomenal Beethoven Onde ele Já se aproximando De perder a audição Ele uma noite Olhando para o luar Um luar De firmamento Lindo como nunca Como são todos os luares Uma cega Olha para ele E pergunta Como é que você descreve Na música Uma noite Bela de luar Beethoven Se dirige ao piano E compõe Uma das mais Belas sonatas Que existe Conhecida como Sonata ao luar Não existe outra Igual Quem ouve a sonata Ao luar E fecha os olhos Sente Que aquela sonata Veio da espiritualidade Bom Esse é o primeiro movimento Mas Nenhum movimento Vem sozinho A espiritualidade Trabalha em conjunto E então Exatamente Não está passando Exatamente no século 19 Aparece Dalton E Dalton diz o seguinte Ele diz O átomo Não é formado Pelos quatro elementos É formado Por partículas pequenas Em forma de esfera E isso apaga 23 séculos De permanência Nos quatro elementos E aí A partir daí Surgem Um número Muito grande De pessoas Da ciência Inteligências Respeitabilíssimas Que nós nunca Tivemos ideia E foi a época Dos grandes físicos E químicos Principalmente Os físicos E então Um grande avanço Na área de ciência Aconteceu E Emmanuel Diz o seguinte Que vem um período De investigação Surgiram inteligências Respeitabilíssimas Conceitos novos Aparecem E o átomo Então Sofre Irresistível Perseguição E o que acontece É que ele entrega Aos homens Os seus segredos E aí Novas descobertas Aparecem Esse foi um período De efervescência Da ciência E então Aí está O átomo No final Do século XIX No seu aspecto Mais moderno Partículas positivas E neutros Ali no centro Os elétrons Girando ao redor E aí eu paro No final do século XIX Que é A contribuição Científica De vários Físicos E químicos Para trazer O terceiro movimento O terceiro movimento Surge com a doutrina espírita Através Do livro Dos espíritos Jesus Jesus já tinha dito Que mandaria O consolador E o consolador Aparece Já um pouco antes Mas publica Sua primeira obra O livro dos espíritos Em 1857 O livro dos espíritos É o livro Que fala Sobre a filosofia Da doutrina É o livro Que você lendo Dá mais resposta Do que nunca Dos porquês Da doutrina espírita É o livro Que faz com que Vocês Eu Todo mundo Ao lê-lo Cada vez mais Perguntamos Por quê E por quê É o livro Dos porquês espiritual Da nossa doutrina Mas o livro Dos espíritos Sozinho Ele não faria tudo Ele precisa De um embasamento Muito profundo E então surge Na opinião De muitos O maior livro Da espiritualidade Da doutrina Que é o livro Dos médios A May May Diz o seguinte Ela diz O livro dos médios É como uma grande rocha Sob a qual Em cima dela Está o espiritismo Porque O livro dos médios Ele traz A comprovação De tudo A comprovação Experimental Consciência Mostrando Dando respostas Para tudo Que o livro Dos espíritos Dizia Para que não Houvesse dogmas Na doutrina E então Me lembro também Do apóstolo Paulo Quando disse A seguinte frase A seguinte afirmativa Ele acederou Que O espiritismo Sem a Mediunidade Era como um corpo Sem espírito Veja a profundidade Daí a gente Entender Que a Mediunidade Desempenha Um papel Preponderante E esse foi Então Um grande Movimento E logo em seguida Aparece o evangelho Segundo o espiritismo Formando a Trindade Da doutrina E isso Foi um Grande movimento Mas note Esse movimento Ele vem acompanhado Ele vem acompanhado De uma sensibilidade Inicial E vem acompanhado Em seguida Da ciência As três coisas Aparecem juntas E então Passamos Quando o século XIX Acaba Os cientistas Da época E as pessoas Começaram a ter contato Com coisas desse tipo Raios catódicos Que vem de William Crookes Ondas de rádio Raios cósmicos Raios X Radioatividade Eletricidade Magnetismo Todas essas coisas Você Não vê Mas você vê O efeito Você vê Uma lâmpada Acender Mas você não está vendo A eletricidade Trazendo a lâmpada Para ela Você não vê O que está fazendo Em movimento Você vê o fio Condutor Então O mundo Daquela época O século XIX Acaba Os homens Como o que Cercado De um mundo De coisas Que ele não vê E que funcionam E foi então Um mundo diferente Isso aí Continuando Vem a física Quântica Em 1905 Einstein Fala sobre O efeito Fotoelétrico E aí vem Toda a mecânica Quântica Fazendo com que O átomo Fosse invadido Na sua intimidade Fazendo com que O homem evoluísse No sentido Microscópico Essa foi a primeira Grande evolução O homem saiu Do seu plano E passa Para um plano De um mundo Muito pequeno E esse mundo Pequeno Trouxe Todos os confortos Que nós temos Na data de hoje Todos sem exceção E permitiu A gente Ir para o mundo Macroscópico Nós fomos primeiro Para o mundo micro Para depois Viajar para o macro E hoje O homem já foi A lua Já pretende Ir mais distante Cada vez mais E já está se aproximando De chegar perto Do planeta Marte Muito mais distante Indo para o limiar Bom Mas eu não quero Falar aqui sobre isso Porque a palestra Não é sobre Quântica E então Emmanuel diz o seguinte Começa a surgir Um reino Além da matéria Por que isso é importante Porque o maior inimigo Da doutrina espírita É o materialismo E isso aqui A mecânica quântica Junto com a evolução Da ciência Prova o seguinte Prova que a matéria Não existe A matéria Como nós vemos ela É uma ilusão Na verdade Só existe energia Em torno da gente Aquele microfone Que está ali Aquele alto-falante Ele nada mais é Do que energia Condensada Se você Pega ele E transforma ele Em energia Mas tudo Que nós vemos É energia E isso destruiu O materialismo Que se apoiava Na matéria E então Emmanuel chama A atenção disso Não tem mais Como defender O materialismo Porque a matéria Deixou de existir Aí você pergunta E o nosso corpo O nosso corpo É simplesmente Um aglomerado De matéria Condensada Mas se você Observa ele Em olhos espirituais Esse corpo Que nós possuímos É um feixe eletrônico De correntes Eletromagnéticas Nós vamos ver Já já Isso aí E aí aparece Partículas Que ocupam Dois lugares Ao mesmo tempo Aparece partículas Que estão Em um lugar Desaparecem Desse lugar E surgem Momentaneamente Em outro lugar E aí o homem Começa a entender Determinados Fenômenos espirituais E então O próximo passo O homem Começa a entender Que O cérebro dele Nada mais é Do que como Uma estação radiofônica Quando você medita Quando você ora O seu cérebro Ele está Emitindo ondas Celebrais Que viajam Com determinado Comprimento De onda Mas também Ele está Absolvendo Ele funciona Igual A uma estação Como outra Qualquer E essas ondas Que ele emita Emitem Uma determinada Frequência O que quer dizer Isso? Como você tem Um rádio Você bota Naquela frequência Só pega Aquela rádio Então se você Pensa Coisas Mais Você está Sintonizado Apenas com Coisas mais E você vai Atrair Coisas mais Então depende Da frequência Que você está Mas Eu vou falar Sobre isso Mais na frente Mas Aconteceu Alguma coisa Então aparecem As ondas De pensamento E o homem Vê em seguida Que existem Ondas Chamadas De pequeno alcance Quando nós estamos Acordados Existem ondas De médio alcance Quer dizer O alcance É onde a onda Consegue ir Do nosso pensamento Quando nós estamos Relaxados Você tem ondas De longo alcance Quando você está Em meditação Profunda E você tem Alcance infinito Quando você está Em sono Ou nas regiões Espirituais Em termos práticos Isso aí quer dizer O seguinte Isso aí quer dizer Que quanto mais Você medita Quanto mais Você fecha os seus olhos E faz uma oração Profunda Mais longe Vai as ondas Que o seu pensamento Está emitindo Para não falar em ondas Mais longe Do pensamento E se você tem Pensamentos ruins Não sai de perto De você Enfim O próximo passo Foi o homem entender Que não só ele Conseguia mandar Ondas Mas que ele Podia se comunicar Com outro homem Ele emitindo ondas E o outro Também emitindo Para ele Então a gente Emite Mas também recebe E então O próximo passo É esse Se nós conseguimos Falar com o outro Será que nós Conseguimos falar Com os nossos Irmãos espirituais Os nossos Irmãos espirituais Estão mais vivos Do que nunca E então Eu coloco aqui Uma figura Onde você tem Onde você tem Aqui o médium Nesse caso aqui O médium Que transmite Escrevendo Quer dizer É um caso De psicografia Você tem aqui O espírito Que vai transmitir A mensagem Para o médium E em poucas palavras O médium Nós temos Em torno de nós Um psiquismo Todos nós Se você bate Uma fotografia De uma pessoa E de uma outra Diferente Os psiquismos Delas são diferentes O psiquismo É a energia Que você É o seu DNA espiritual É a energia Que você tem Em torno de você Quanto mais evoluído Você é Em algumas doutrinas Chamam de áurea Você tem uma áurea Maior Ou menor Por isso que você vê Nas igrejas católicas Às vezes Você vê os santos Com aquela auréola Tem a ver com isso Então O psiquismo do médium Se expande O psiquismo do espírito Se expande E tem essa região Comum aqui Quando essa região Essa atmosfera É formada A transmissão Pode ser feita E então O médium O médium Recebe A mensagem Do espírito Através Ele transmite A vontade dele Se o médium É um médium De psicografia Ele vai escrever Mas se o médium É um médium De psicofonia Ele vai falar A mensagem Que o espírito quer Bom Então O intercâmbio Foi estudado Em Todas as suas palavras O alfabeto completo No livro dos médiums E então Agora eu quero começar O livro Domínios da mediunidade André Luiz Começa no capítulo 1 André Luiz Está visitando André Luiz Está visitando Com Hilário Ambos são médicos E está sendo Acompanhado Por um instrutor espiritual Chamado Aulus E ele foi Ali Para aprender Sobre mediunidade E essa é a primeira Tarefa dele Assistir uma palestra De um mentor espiritual Que ia naquela noite Dar uma palestra Sobre mediunidade Ele vai à palestra Você vê na palestra Uma coisa interessante É que tem Irmãos desencarnados E encarnados Não é? Os encarnados São esses que Em sono São transportados Para assistir a palestra Quando nós dormimos Nós saímos do nosso corpo Em espírito E podemos Na espiritualidade Participar de coisas Então aqui Por exemplo Esse aqui Todos esses Que estão com esse cordãozinho Que é o cordão Prateado Esses aqui Estão ligados Ao seu corpo São encarnados Esses Os outros São os desencarnados Bom A palestra se realiza Eu resumi aqui As principais coisas Não vou falar Sobre todas Mas A principal É que Na mediunidade Todo problema Da mediunidade É sintonia E nós atraímos espíritos Que se afinam conosco Isto é Quando você Tem pensamentos Bons Você cria Em torno de você É Uma 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 emissão De ondas Que atrai Espíritos Que estão disponíveis Que estão Naquele mesmo Comprimento de onda Ou seja Que estão Na mesma sintonia Que você está Então isso Eu me lembro até É Que eu fui lá No lar Francisco de Assis Assistia a palestra Do Francisco E ele contou Um caso Interessantíssimo Ele contou Que Como as ondas As ondas De pensamento Quando você está Pensando coisas ruins Elas não se afastam Muito de você Então Todo Todo pensamento Muito ruim Que você faz Fica muito perto De você E isso cria Uma camada Em torno da gente E a gente Respira Essa camada Miasmática Que só faz Nos envenenar Espiritualmente Eu achei isso lindo Quer dizer Quando você Imite coisas boas A emissão Vai distante Quando você Está Doentio Com a sua mente Doentia Os seus pensamentos Não se afastam De vocês Ele fica Em torno De você E fica Como que fosse Uma névoa Quem pensa Ruim Quem está O tempo todo Num patamar Horrível Desequilibrado Moralmente Etc Cria uma névoa De como que fosse Ali um condensador De pensamentos Negativos Maléficos Que faz mal A saúde E que você Ao inspirar Você absorve Aquilo ali Se envenenando A si próprio Por isso Que o O maior mal Que nós Podemos fazer A nós Não é o mal Que o outro Faz a gente É o mal Que nós fazemos A nós mesmos E então Agora Vamos Ao início Da palestra Praticamente Quer dizer Ao meio Da palestra Onde André Luiz E Hilário É levado Para uma sala Para Receber Instrução Do mentor Espiritual E o mentor Espiritual Apresenta A ele Um aparelhozinho Chamado Psicoscópio Vamos falar Sobre esse aparelho A função Do psicoscópio É fazer A auscultação Da alma A espiritualidade A ciência No mundo espiritual Está séculos Na frente Da gente Uma vez Eu li Que a ciência Está da ordem No mundo espiritual De 500 anos Na frente Da gente Então Esse aparelho Vamos ver Do que ele É capaz Ele é capaz Ao você Colocá-lo E olhar Para uma pessoa Você é capaz De ver As vibrações Que ele está emitindo Se são vibrações Positivas Ou negativas As qualidades Daquela pessoa A educação Que ela tem O caráter Que ela tem A moralidade Que ela tem E os sentimentos Que partem Do coração Que ela tem Eu me lembro Que assistindo Uma palestra Do Haroldo Dutra O Haroldo Dutra Dizia assim É impressionante Porque muitos de nós Nos sentimos mal Quando nós Vamos viajar E passamos Por aquela máquina No aeroporto Que vê a gente Todo A gente se sente Despido ali Qualquer coisinha Que você tenha No seu corpo Aparece naquela hora Você imagine A verdade Que nós vamos Enfrentar Não tem Para onde correr Quando nós Passarmos Para a nossa Verdadeira vida Não tem como Esconder Você Fica Despido E você Todas essas Qualidades Suas Aparecem De imediato Para o Espírito Superior Ele Ao olhar Para você Ele sabe Tudo sobre você Não precisa Você contar História Para ele Olha eu fiz Isso Fiz aquilo Ele sabe Está escrito Em você Todos os nossos Atos Bons E ruins Estão Gravados No nosso inconsciente E o pior O pior É que nessa Vida Que nós andamos Nós só Lidamos Com o nosso Consciente Que é essa Vida Atual E o inconsciente Você tem as Coisas que você Tem medo São as Coisas que você Não gostou Mas que você Conhece A si mesmo E aí o que É que acontece Como você Não gosta Daquelas Coisas Você empurra Lá para baixo Do subinconsciente E sabe para onde É que você Manda isso Você manda Para os purões Do inconsciente Mas aquilo Você não Escapa Virá um dia E virá um dia Para você Que está Todos os débitos Os débitos Que nós adquirimos Na nossa vida Não precisa Estão no nosso Gravados Nosso DNA espiritual Bom Então o psicoscópio Na O André Luiz Dá uma notícia Maravilhosa Para todos nós Mas pode ser que Muita gente Não goste Quando ele diz assim Em um futuro breve Vocês na terra Terão algo similar Já pensou? Se nos dias de hoje Nós tivéssemos Nós lutávamos Olhávamos Para uma pessoa Que está sendo julgada E aí nós saberíamos A moral dela O caráter A educação Etc Então Esse adendo aqui Eu fiz apenas Para mostrar o seguinte Da responsabilidade Que nós temos Perante as nossas vidas Porque Tudo está gravado Vamos começar agora Há algum tempo Já queria falar sobre isso Sobre detalhes O que se passa Numa reunião mediúnica Então Uma reunião mediúnica Ela é formada Numa sala muito simples De um centro espírita E Nas nossas casas espirituais De uma maneira geral Onde Na hora certa A porta é fechada Nós não temos Nenhum enfeite Na sala Apenas um relógio Quando muito temos Temos um armáriozinho Num canto Para poder guardar Os instrumentos A mesa está formada Estou falando sobre o lado O lado encarnado Depois eu falo sobre o desencarnado E Tem um dirigente Que comanda a sessão Tem os que sentam Ao redor da mesa Que são Os médios E Quando nem todos São médios Você tem Os elementos De vibração Pessoas que contribuem Com as suas vibrações Para ajudar Com ectoplasma Em coisas pequenas Que acontecem Que os nossos irmãos espirituais Usam para Fazer os tratamentos Nós temos O Dialogador O dialogador Colocado aqui O dialogador Também pode ser o dirigente O dialogador O doutrinador Como é chamado É aquele que faz O diálogo Com o espírito Quando ele se manifesta Bom É Às vezes Acontece mais Nas reuniões De desobsessão Mas não Nas reuniões De espíritos Existados Você tem Pessoas Que são Que são trazidas Para a reunião Não acontece Comumentemente Você só traz Pessoas desse tipo Quando Você precisa fazer Um tratamento Nela No caso de obsessão E também No obsessor Simultaneamente Mas enfim No lado encarnado É isso aqui No lado desencarnado Você tem Irmãos Que Antes de você Chegar na sala Já começa a fazer Um tratamento Na sala A sala É toda preparada São colocados São colocados Aparelhos espirituais É um trabalho Imenso Nós somos Devedores Eternos De todos os Irmãos espirituais Que nos ajudam Nessa nossa Casa espiritual Como agora mesmo Temos aqui Vários irmãos Assistindo a palestra Como também Temos irmãos Contribuindo Para a mesa Muitas vezes Até para o Para o próprio Aprendiz Que está colocando As ideias De reflexão Para que nós Possamos Trazer Fazer do ambiente Espiritual De aprendizado O melhor possível E esses irmãos aqui Depois de preparar Toda a sala Eles Contribuem também Geralmente Nós temos Água fluidificada Não é mostrado aqui Mas a água É fluidificada E a reunião Nesse ponto É iniciada Mas antes de iniciar André Luiz Está aqui E Hilário Está aqui E eles foram Para aprender E então Eles colocam O psicoscópio Na vista Está vendo Colocam Para ver O que é Que com o psicoscópio Eles veem E o que eles conseguem ver É de uma beleza infinita Ele Quando ele olha Ele observa Que todos os irmãos Da mesa Em cima Exatamente Nesse chakra Surge Uma coroa Uma coroa Metálica Cintilante Como que fossem Pequenas estrelinhas Que ficam Acendendo e apagando Proviniente Do nosso cérebro Ativado pela glândula pineal E então Ao mesmo tempo Esses pequenos Coroazinhas Elas se reúnem O desenho Não mostra Elas se reúnem Como que fosse uma corrente Ligando o dirigente Com todos os médios Criando uma corrente fluida Em torno da mesa Uma corrente de proteção Além disso Você pode ver Na descrição De André Luiz Que caem Em cima Da cabeça De cada um Jorros de luz Proviniente Da espiritualidade E aqui no desenho Ele mostra Está vendo Os jorros caindo Exatamente Em cima Da cabeça E é nesse ambiente De aprendizado espiritual Que se dá início A reunião E então Faz uma leitura edificante Lê uma prece E se lê uma passagem Do evangelho Aqui eu mostro Sob outro ângulo Porque O caso mediúnico Que nós vamos Falar sobre ele Acontece com essa médium Ela é quem vai fazer O recebimento Bom A reunião continua E é dado início E aí Tem acesso Às entidades Sofredoras As entidades Entram Todos que estão Aqui na mesa Os médios Não veem Essas entidades Entretanto Se o médium For vidente Ele consegue ver Mas Os demais Quando André Luiz Bota o psicoscópio Ele vê Como que fosse Uma névoa azul E ele vê Os espíritos Necessitados Dando entrada Naquele ambiente É como se tivesse Dois ambientes Entrelaçados Só que Eles entrelaçam-se Mas em dimensões Diferentes Nós estamos Numa dimensão Eles estão Em outra Essas duas dimensões Se entrelaçam Como que fosse Uma só Mas totalmente Separadas Uma da outra E o que acontece É que André Luiz Por aprendizado Vai a esse irmão E pergunta pra ele Como se chama? Ele responde Não tem um nome E André Luiz Pergunta Por que? Ele diz Eu não me lembro Era um caso De amnésia O irmão Tinha partido Com um problema Mental muito grande Teve um caso De amnésia E estava sendo Tratado Foi trazido Pra ser tratado Esse outro aqui Quando André Luiz Vai falar com ele Ele tinha sido Estivador E bebia muito E batia no pai Quando ele voltava Pra casa bêbado E uma noite O pai já Muito doente Quando ele bate no pai O pai diz pra ele O seguinte Diz A mão que você me bateu Vai Secar E você vai ver Que você vai carregar Isso com você Ele vai pro trabalho No dia seguinte Quando volta do trabalho Bêbado Perde a vida Aquilo ali Aquele A espécie De Não sei qual seria a palavra Eu não gosto de dizer Que foi um agorio Mas o que o pai Diz pra ele Ele levou a sério Ficou gravado Na consciência dele E quando ele partiu Partiu com aquilo Cristalizado na mente dele E quando ele chega Do outro lado Que ele olha Pro braço dele Ele vê o braço Ressecado Como que fosse Um braço de madeira Com os dedos De madeira Isso acontece muito Exemplo dos mais diversos Quando você parte Cristalizado De determinado sofrimento E então Os demais Todos São irmãos Com enfermidades De desequilíbrios morais Nós temos aqui No nosso centro espírita Cinco reuniões Mediúnicas Para atender A irmão Necessitados Nessas cinco reuniões Nós fazemos Uma média Uma média De seis a oito Atendimentos Numa reunião Podendo ser mais ou menos Se a gente colocar Pelo número menor Seis Nós fazemos Trinta atendimentos Espirituais A irmãos Necessitados Por semana Se você multiplicar Por meio Dá cento e vinte Então Cada Setor Dessa casa Desempenha Um papel Fundamental Os cento espíritas Não esqueçam São o foco Da iluminidade Da espiritualidade No nosso planeta Em cada local Que tem um centro espírita Visto lá de cima É como que tivesse Naquele local Uma luz E você olhando de cima Você veria Várias luzes Então o centro espírita Ajuda Não apenas Os irmãos Que vêm aqui Para o atendimento fraterno Como aqueles que vêm Para o atendimento espiritual Bom Exatamente Antes de começar O dirigente Transmitindo Para os demais Recebe Correntes mentais Do supervisor Do mundo espiritual Ele vai A ele Transmite mentalmente Fluidos Desclarecimento De ajuda O cérebro dele Ativado E o cérebro dele Em conjunto Com os demais Faz uma corrente E então Está pronto Para o atendimento O exemplo Que eu vou dar É o exemplo De uma psicofonia Consciente Onde A médium É A médium Que vai receber É essa E Esse senhor Que era Um Desequilibrado Totalmente Desequilibrado Na vida dele Ele Era um Solteirão Não tinha se casado Não conseguia Porque ele tinha Uma vida desajustada Bebia Fazia isso Quer dizer Todo tipo de desajuste E o que acontecia Com ele Era que É Eu fico Rassocinando Com o local fixo Acostumado Como professor A me movimentar E aí Ele É Ele vem aí Quando ele entra Na sala Ele entra Cambaleando Como que fosse Um náufrago Na noite Perdido Dois irmãos Espirituais Trazem ele E colocam ele Perto da médium A médium Eu quero especificar As qualidades dela Porque cada médium Tem as suas qualidades Essa médium aqui Ela tinha uma grande Docilidade Fazia transmissões Excelentes Eficiência Com desencarnados Desequilibrados E era E ficava Consciente Durante o intercâmbio Alguns médiums Não ficam Quer dizer Sabe tudo O que está acontecendo Durante o intercâmbio Espiritual E então Ela Para fazer o recebimento Ela está aqui Ela se afasta Do corpo Esse é o primeiro processo O médium Ele se afasta Um pouquinho Do corpo E tira o perispírito Do corpo E fica ligado Ao corpo Nesse momento O perispírito Do espírito Desequilibrado Ocupa o corpo dela Ao ocupar o corpo dela Ela recua Ela sente Todos os efeitos Dele Mas Ela é capaz A mente dela Controla a mente dele De tal maneira Que ele não pode fazer O que quiser Muitas vezes Em uma reunião Média única O espírito Ao chegar Ele quer Bater na mesa Porque ele está alterado Ou ele quer Dizer palavrões Inadequados Mas o médium Sendo bom E tendo E tendo Essa capacidade De controle Sobre ele Como é o caso aqui E normalmente Isso acontece Nas nossas reuniões Normalmente Acontece Nas nossas reuniões O médium Tem um controle Sobre O espírito Necessitado E então Ela mantém ele Sob controle Mas Ele inicia Geralmente Da seguinte forma Ele chega ali Sem saber Por que chegou ali E aí Quando ele está Ele vem Sem querer ficar E então A espiritualidade Torna ele Como que ele Tivesse preso A mesa Muitas vezes Ele tem uma sensação De que está Ogemado Acontece casos Onde Ele diz Mas eu estou Ogemado Não posso conversar Com você E as vezes Nós lá Nós pegamos Assim Não, não tem problema Quando nós vemos Que a comunicação É pacata Nós dizemos Não Eu vou liberá-lo Você tem que falar Com muita ternura Com muito amor Com esses irmãos E então Eu vou liberá-lo Você pega uma chave Como que fosse abrir Um cadeado E fica dizendo pra ele Olha, eu estou abrindo o cadeado E fica fazendo um movimento Como que estivesse abrindo Ele está observando E aí você Ali você está trabalhando Ficticiamente E você diz Está vendo? Agora eu terei as suas correntes E então ele diz É Agora eu posso mexer Mexa os braços E aí ele mexe os braços E aí ele fica mais à vontade Mas O que acontece É que ele Por que me prende aqui? Ele não sabe o que está acontecendo Aí ele pergunta E qual é o objetivo Dessa assembleia? Ele não sabe qual é o objetivo Ele vê pessoas ao redor Sentado ali Aí ele pergunta Quem me trouxe? Ele está surpreso E aí ele pergunta Estamos num tribunal? Por que essa pergunta? Porque está gravado Na consciência dele O que ele fez E que vocês vão ver No final Eu vou mostrar Qual foi o desequilíbrio moral dele E então Essas são as questões E aí O que acontece É que Esse tribunal Ele se sente Como que estivesse sendo julgado A consciência dele Diz que ele é um devedor E então Aí ele passa Às vezes Ele passa Para ofender um pouco Aí ele diz A mim ninguém ofende Eu vou revidar E você tem O doutrinador Tem que estar calmo Agindo com ele Com muito amor Para sempre fazer Com que ele Acredite no doutrinador E aí Quem me acusa De ter roubado Minha mãe? Ele diz Então você começa a entender Que o problema dele Era com a mãe Quem me acusa De ter roubado Minha mãe? Ele ter roubado A mãe dele Por que que ele colocou isso? Ele começa então A abrir a consciência dele Na verdade Esse irmão necessitado Como todos aqueles Que por lá Chegam naquela sala Vem de um processo De sofrimento Por muito tempo Chegam lá Cansados de sofrer Na verdade É a hora Em que ele vai fazer Face Com a verdade Ele vai ter que enfrentar Aquilo Que causou O desequilíbrio dele Para ele se libertar Nós todos Independente Do desequilíbrio Desse tipo Nós todos Só nos libertaremos Dos nossos sofrimentos Das nossas atrocidades Das nossas Partes escuras Que nós temos Dentro da gente No dia que nós Ficarmos de frente a ela Para poder você Se libertar E a sua consciência Não mais cobrar E então Ele Às vezes ele pensa Que está hipnotizado Quem me hipnotiza? Quem me fiscaliza O pensamento? Ele sente o pensamento dele Sendo invadido E então Começa o socorro espiritual Se você olhar para cá O dialogador Até agora Permanece sentado Ele se levanta E se aproxima Do espírito E então Começa Tenha calma Roguemos o amparo De Deus E você tem que falar Suave E com amor Com muito amor Uma das maiores características Que tem que ter o doutrinador É o amor que ele tem Por aqueles que ele faz Não apenas o atendimento espiritual Mas também o atendimento fraterno Dos irmãos que por lá chegam Precisando de ajuda A característica 1 É o amor Ao problema colocado E então Então ele diz Todos nós somos enfermos Se colocando na posição Daquele que está precisando de ajuda Mostrando Que todos nós somos enfermos Já passamos por esses problemas Ou por problemas diferentes Mas Muitas vezes ele faz essa pergunta Você é padre? Porque muitos são provenientes Como a maioria das pessoas Grande parte é católica E eles tem isso gravado lá dentro Você é um padre? Aí a gente responde Então Sou seu irmão Estou aqui para lhe ajudar Me aceite como amigo? E aí ele responde Mentira Não o conheço Você deve ser algum fanático E às vezes ele começa a rir Na reunião Aí a gente pede para ele parar de rir E a reunião continua Desejo que você me aceite como amigo E então Então é a hora Que realmente Ele se entrega E aí ele diz Todos me abandonaram Resta-me apenas Sara 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 era a moça Que ele era apaixonado por ela E então O irmão diz Estamos numa instituição De serviço fraterno Estamos no hospital Para poder encaminhar ele Para o hospital espiritual E aí Com muita ternura Meu irmão Vamos orar E aí o doutrinador Faz uma oração Para ele E durante a oração A espiritualidade Aplica passe nele E todos os médios Que estão ao redor da mesa Pedem ajuda Para aquele irmão Que está recebendo aquela ajuda Todos os médios Estão lá concentrados Pedindo para que ele possa Receber ajuda E então O sofredor Se acalma É a hora Que começa A enfrentar a verdade Ele se acalma Ele vai se apaziguando Vai ficando calmo E geralmente O cai em prantos E aí você vê aqueles irmãos Chorando ao seu lado Em prantos Se arrependendo Dos atos que fez O socorro espiritual Nesse momento Nesse momento O dialogador Encaminha Ele Diz para ele Que ele vai ser encaminhado Por dois irmãos Que estão ao redor Que vai levar ele Para o hospital E nesse hospital Ele vai ser tratado espiritualmente Vai receber esclarecimentos E etc, etc, etc Muitas vezes ele pergunta assim Eu já achei tão interessante Uma vez Uma me perguntou Mas eu não posso pagar Eu não tenho dinheiro para pagar Aí a gente chega Não, mas aí Esse hospital Não é um hospital pago Aí você Não se preocupe com isso E então O visitante Então É levado Pelo dois membros Da equipe espiritual Para o hospital De tratamento espiritual Então Acabou E então Eu quero contar Que é a minha última Meu último slide Que conta O que foi que ele fez Era um sábado De carnaval E pela frente Tinha os três dias De carnaval E a quarta-feira Aqui está ele Jovem Chega em casa E encontra a mãe Enferma Velhinha Muito doente E que sofria de coração O remédio De coração dela Tinha acabado Ela chega E diz para ele Meu filho Você é a única coisa Que me resta Por favor Vá à farmácia E compre um remédio Para sua mãe Eu estou muito perto De partir Eu estou sentindo Que Deus está me chamando Ele diz Não se preocupe Ele vai ao quarto vizinho Vai nas Nas pequenas economias Que a mãe dele tem Retira todas as economias Todo o dinheirinho Que ela tinha guardado Vai até ela E diz para ela Que Não se preocupe Que ele está indo A farmácia E volta Saiu Ao cruzar a porta Primeira coisa Que ele faz É beber Se encontrou Com os amigos Deles Não apenas Encarnados Devido ao desequilíbrio Moral dele Ele tinha muitos amigos Aqui E de lá Como acontece com todos Não pense que nós temos Só os nossos amigos Que estão aqui ao redor da gente Nós temos amigos Do outro lado Dependendo da nossa Faixa de frequência Você atrai Eles ou não E ele era um dos que atraía Bom Ela disse para ele Antes dele fechar a porta Ela disse Não deixe de trazer o remédio Porque Como é carnaval Os vizinhos viajaram Eu não tenho a quem recorrer E então Ele vai Não volta Na quarta-feira Chega em casa Totalmente embriagado Sem noção nenhuma Do que estava fazendo E ao chegar em casa Ele olha para ela Ela está No momento da partida Não consegue nem falar para ele Mas como mãe Aquele olhar de amor Recebe aquele filho desequilibrado Com toda a ternura que ela tem no coração E parte Ele inconsciente Devido a bebida Se dirige ao banheiro para tomar um banho E quando abre A torneira Para tomar o banho Era gás Ele não desliga o gás E aí Ele morre Intoxicado Como Praticamente Como sendo um suicídio É nesse estado Que esse ser Parte para a espiritualidade Totalmente desequilibrado E com um débito imenso Com aquela senhora idosa Que era a mãe dele E então Essa mãe Foi quem pediu A ajuda Da espiritualidade Para que ele fosse socorrido Como é a maior parte Das vezes Quando uma mãe Está num plano elevado A felicidade dela Não é completa Se ela tem um filho Que está lá embaixo Essa mãe Foi a espiritualidade superior E pediu permissão Para ajudá-lo E pediu Para que ele Fosse trazido A um centro espírita Para poder Passar por esse processo E enfrentar Daí para frente O preço Da quitação Da dívida dele Bom Ele diz Nesse momento Sim Nessa tela Que está aqui Note que aparece Uma tela Essa tela O dialogador Usa muito Como truque Ele chega Para Chega Ele chega Para o irmão E diz assim Olha aquela tela Que está ali Aí ele faz Que tela Aquela tela Levanta o rosto Aí ele olha Quando ele olha Ele vê Uma tela Onde Toda a verdade Passa diante dele Então toda essa história Que eu contei Para você Ele entrando Saindo Ele roubando Tudinho Apareceu nessa tela E então Ele diz Esta é a verdade A verdade Quero minha mãe Quero minha mãe E a palestra Acaba aqui Acalme-se Sua mãe De outras esferas Lhe estende os braços Amorosos E santificantes A mãe foi que ajudou-lo Emmanuel A palestra é essa aí O título é Futura do Espírito A palestra Emmanuel termina A introdução dele Com essa frase Fenomenal Muitas vezes citada Por pessoas Que refletem Sobre a doutrina Mostrando apenas O seguinte No dia que nós Conscientizarmos E não tivermos Nenhuma dúvida Sobre a espiritualidade E que o mundo Começar a pesquisar O espírito Nós vamos sofrer Uma das maiores Transformações Que nós Já sofremos Muito obrigado Tchau Tchau